Alô! Ué, foguenta! Quem tá falando? Sou eu, Bola de Fogo E aí, tá de bombeira hoje? Tô! Vamos dar um rola na praia, mó solzão, praia da barra Já é! Então vou aí te buscar, valeu? Valeu! Então! Ui! É isso, é isso! Podcast de Helo Carlima, 006, boladão! Sente o ritmo, sente o ritmo! Alguém ligou pra mim! Essa era foda, viado, aborreto! Pra mim, quem é? Sou eu, Bola de Fogo E o calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não! Vou atolar! Vai me enterrar na areia? Não, não! Vou atolar! Tô ficando... Que isso? Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha Vocês que tão curtindo meu podcast 006 Tô começando a devagar, devagar Só botar o clima Antes de começar aquele estambor swingado bem gostoso Calma, tô ficando atoladinha Alô, Mirim, meu designer Tamo junto, véi Só fortalece, bonitão Esse é o hit Alô, Tropa da Tô de Chefe Nunca esqueço de vocês Que sempre fortalece nos eventos Alô, Tropa da Tô de Chefe Se o rapaziada quiser contratar a Lucas Lima Pode chamar que eu vou botar ritmo na sua festa Valeu? Shopada, social, aniversário Até casamento Que bagulho aqui é de verdade Alguém ligou pra mim Fala lá em ligação Tem um puto me ligando aqui, mano Parceiro meu Que que esse moleque vai querer uma hora dessa, viado Na hora do logo do podcast Filha da puta me liga Puta que pariu Vou atender essa ligação aqui, rapaziada Hora dessa, puta que pariu Fala, cachorro Fala, cachorro Qual é, moleque? E aí? Como é que tá? De boa, de boa Fazendo aqui umas pedradas aqui pro podcast 006 Falou tu? Ah, e aí? Como é que vai fazer? Vai sair ou não vai sair esse podcast 006 aí? Tá geral esperando Tá ligado, né? Porra, tô ligado Geral tá pedindo, velho Porra, tá foda O bagulho tá fluindo Vou botar pra pista Vai vir só pedrada Um atrás da outra É, desse jeito, desse jeito É nível Brasil, né, viado? Tá maluco? Mexer com os caras desses? Claro Ah, então já é Solta um aí pra me escutar como é que tá Solta só um pedacinho Escuta, escuta essa swingada aqui Bem gostosa pra mulher Já é Caralho, eu tô maluco Lucas Lima A swingada Caralho, viado, te falar Pesada, pesada, hein? Isso aí até em São Paulo vai tocar E olha que lá não toca swingada, hein? Papo reto, viado, aí O bagulho vai dar porra Vai dar RJ, vai dar RJ Só swingada pra elas Ah, então começa essa porra aí Para de brincadeira, viado Então, vamo que vamo Foi no baile do Lucas Lima Que tudo aconteceu Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vamos começar a brincadeira Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Lucas Lima não para Lucas Lima não para Nunca para o porra Lucas Lima não para Eu vou dar de novo só porque eu sou safada Lucas Lima não para Lucas Lima não para Lucas Lima não, Lucas Lima não Para John, 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 para John Eu vou dar de novo, porque eu sou safada Olha, olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quadro DJ Lucas Lima, eu jogo a EPK Quando você tampouco te ama, vai, sua cachorra, vai, sua piranha DJ Lucas Lima, eu jogo a EPK Pai amor, vem amor, vem amor, bota amor, empurra amor Pai amor, vem amor, bota amor, empurra amor E te mudo a pontaria, desse jeito eu vou que vou Quer meter de santinha, pra nós que essa fala O DJ passou a visão que te pegou ontem de quadro Na casa em construção, que tem aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, mulher Tá com o joelho ralado Que te pegou de quadro Ela fica de quadro e bota as duas mãos no chão Eu vou ficar de quadro, aí tu vem e bota Que pop, que popô é esse? Que popô é? É o quê? Que popô é? 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 É gostosa, Luca Lima, se bota É gostosa, Luca Lima, se bota Boto na boca, boto no cu Tiro do cu e boto na buceta Boto na boca, boto no cu Tiro do cu e boto na buceta Caralho, eu tô maluco Luca Lima, swinga Sorritmada, valeu Entra no clima Segura a cabeça do titicão Bailagem até o chão Empine esse papazão Enxigando, levando Só swingada, valeu Sorritmada Enxigando Segue baile Ele bate, ele bate Bota na buceta Ele bate, ele bate Ele bate, ele bate, ele bate Ele bate, ele bate A noite inteira Vão empurrar nossas pirães Vão empurrar nossas pirães Vão empurrar nossas pirães Vão empurrar nossos pirães Repurra no ranurane Inxigando, ranurane Apurra no ranurane Enxigando, ranurane Luas de Caralho, eu tô maluco Lucas Lima, olha só em gado Lucas Lima, fala pra elas Olha só em gado Deixa tudo no escuro No escuro você se solta No claro tá com vergonha Deixa tudo no escuro Apaga a luz Vai, toma Apaga a luz e 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 toma As novinha Apaga a luz e toma 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 Apaga a luz e toma